Olá! Nessa aula vamos falar sobre permutações. Esse conteúdo é específico da disciplina Elementos de Matemática e Estatística. O link da playlist está disponível na descrição do vídeo, como eu disse nas outras aulas. Para a gente entender sobre o conceito de permutação, temos que começar resolvendo problemas e assim, depois, entender os conceitos. A primeira questão que vamos resolver é a seguinte. Um pai quer tirar uma fotografia de seus filhos, mas não consegue colocar os três garotos em ordem. Todos querem ficar no meio. O pai poderia obrigá-los, mas como é paciente, ele decide tirar uma foto de cada ordenação possível dos três meninos. Quantas fotos esse pai deverá tirar? Aí vamos entender. Existem três possibilidades. Porque são três meninos. Todos eles querem ficar no meio. Vamos dar nome a eles. Pode ser João, Pedro e Marcos. Esses três garotos. Quando um deles ficar no meio, restará somente duas possibilidades. Uma aqui e outra aqui. E todos querem ficar no meio. Assim, para a gente entender esse conceito, vamos entender a regra. São n possibilidades para o primeiro espaço vazio, n menos uma possibilidade para o segundo espaço vazio e n menos dois possibilidades para o terceiro. Assim por diante. Assim, para a gente calcular fatores, possibilidades, a gente consta como n fatorial. Que conforme a gente for preenchendo essas lacunas, a gente vai diminuir. Vai ser menos um. Para a gente entender melhor, João, Pedro e Marcos. João, Pedro e Marcos. Quando o João estiver aqui, haverá somente duas possibilidades. Que seria a mesma coisa que, nesse caso, já que são três possibilidades, seria três. O João teria três possibilidades. Ele poderia ficar aqui no primeiro, no segundo e no terceiro. Se a gente posiciona o Pedro na segunda posição, seria a mesma coisa que três menos um. Três menos um é quanto? Duas possibilidades. O Pedro pode ficar nessa posição ou nessa. E quando a gente posiciona o Marcos aqui, posiciona o Marcos aqui, seria a mesma coisa em que três menos dois. Três menos dois. Que equivale a um. O Marcos só haveria uma possibilidade. Aí, quando a gente calcula, a gente fatora, é mais ou menos assim. Três fatorial. Nesse caso, são três possibilidades. Três fatorial. Em que três vezes dois, vezes um. Equivale a quanto? Três vezes dois, equivale a seis. Seis possibilidades. Porque, quando o João ocupou, ele poderia escolher uma das três posições. Que equivale a N. N igual a três. Na segunda, seria N menos um, que equivale a três menos um, que é igual a dois. O Pedro tinha duas possibilidades. E o N, e o N menos dois, é igual a três menos dois, que é igual a um. Que equivale a uma possibilidade. Que, multiplicando, equivale a seis. Outra dica, quando eu comentei sobre comprar um, comprar uma calculadora científica, é para facilitar também a nossa vida. Pois, já que a gente vai resolver cálculos relacionado à fatoração, no caso, se existe três possibilidades, a gente pode fazer o seguinte. Esse botão é o Shift. A gente quer pegar a fatoração, que está em cima desse botão. Se a gente clicar nesse X elevado a menos um, fica X elevado a menos um. Mas não é isso que a gente quer, a gente quer o valor que está em cima desse X elevado a menos um. Que é o sinal de fatoração, igual a X. Vamos apagar. Vamos apagar. Então, três, a gente clica no Shift, para a gente usar o botão de cima. Essa parte de cima, que vai ficar, ó, existe o sinal da fatoração, que é igual a seis. Vamos fazer outro exemplo. Se fosse seis crianças, quantas fotos teriam que ser tiradas para que houvesse uma foto de cada ordenação possível das crianças? Em outras palavras, quantas permutações existe para um conjunto de seis crianças? Então, vamos fazer a mesma coisa. Existem seis crianças. O sinal para a gente identificar, representar a permutação, é PN, que é igual a N fatorado. Nesse caso, o P, a permutação, é igual a seis, em que é igual a seis. Assim, é o seguinte, seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Porque, quando um fator ocupa o lugar, ele está diminuindo menos um. Ele está diminuindo menos um. Porque seis menos um é igual a cinco possibilidades. Cinco menos um é igual a quatro possibilidades. E assim por diante. Aí, a gente vai multiplicar das duas formas. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, e vezes um, que é igual a setecentos e vinte. Mas, já que a gente tem a calculadora científica, podemos facilitar a nossa conta, posicionando o seis, e apertar o shift, e apertar o símbolo que tem o fatorado, que tem o ponto, o x e o ponto de interrogação, que está em cima do x elevado a menos um. Que é igual, é igual a fatoração, que é igual, ó, a mesma coisa, setecentos e vinte possibilidades. Aí, o exemplo quando está relacionado à fração. Existe, aqui tem alguns exemplos. Eu não sei, eu não sou expert em matemática, então eu vou falar do jeito que eu sei. É, 14 fatorado elevado a 12 fatorado. Então, igual, a gente repete os números do numerador, do numerador, até onde está o valor do denominador. Então, ó, 14, 13 e 12. A gente corta esses dois, e a gente só precisa multiplicar, é, 14, 14 vezes 13, que é igual, que é igual a 182. Aí, outra, existe 7 fatorado elevado a 4 fatorado e 13 fatorado. Aí, a gente repete os valores até o dos valores maiores, e a gente corta. E 3 fatorado é a mesma coisa que 6, né? Ó, 3, shift, e a gente aperta o símbolo fatoração, é igual a 6. É igual a 6. E a gente repete até os valores igual a 6, ó. 7, é, 7 vezes 6, vezes 5. A gente corta os valores. Assim, vai ser multiplicado, é, 7 vezes 5, que é igual a 35, tá bom? Aí, vamos, é, o exemplo 8. De quantas maneiras, de quantas maneiras, 10 livros distintos, ó, tá falando de distinto é diferente, podem ser arrumados na prateleira, então, distintos, então, eles vão estar posicionados em diferentes locais. Assim, a gente pode pegar 10, aí, clica no shift, e clica no símbolo que tem um ponto de interrogação, Então, esse corresponde a esse valor. 10 fatorado é igual, é igual a 3.623.800. Uma pessoa sai de casa com a incumbência de ir ao supermercado. Ela tem a incumbência de ir ao supermercado, ir à feira, ir ao banco, ir ao mecânico. Essa pessoa pode realizar esta tarefa em qualquer ordem. Ó, quando fala em qualquer ordem, seria a mesma coisa que a questão que os três meninos queriam ficar no meio, É, pra tirar foto, ela pode escolher ir primeiro ao supermercado, feira, mecânico e banco. Ou, ao contrário, mecânico, banco, feira, supermercado. Assim, é, existe várias maneiras. Assim, também é uma questão de, é, permutação. Então, seria 4 fatorial. 4 fatorial é quanto? A gente, 4 fatorial é igual a 24. Não existe 24 maneiras dela ir a, é, a realizar essas atividades. Agora, vamos fazer, vamos responder alguns exercícios. Vamos, é, fazer alguns exercícios. Aí, como eu disse, a gente pode fazer o seguinte. 3, 3 vezes 2, vezes 1, que é igual, ó, 3, vezes 2, vezes 2, vezes 1, que é igual a 6. Mas, também, a gente pode utilizar a fatoração. A gente pode usar o botão correspondente à fatoração. Que 3, 3, shift e fatoração, que equivale a 6. É a mesma coisa. Então, a gente pode resolver os problemas. 5, 4, 3, 2, 1. Que equivale 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E a demora é bastante 120. Nesse caso, 5 fatorial é 120. Mas, a gente pode simplificar 5, perto do botão do shift e perto do botão do fatoração. Que é igual a 120. Aí, a mesma coisa. Já, ó, em relação à divisão, à fração, A gente repete a fatoração até chegar ao 8, 10, 9 e 8. E a gente pega esse 8 e corta. Assim, vai ser 9, vai ser 10 vezes 9. 10 vezes 9 é igual a 90. Então, esse resultado é 90. Aí, vamos ver. Nesse caso, existe 12, 12 é fatorado elevado a 10, fatorado e 2 fatorado. Assim, 12, a gente vai repetir os números fatorados do 12 até chegar ao 10. 12, 11 e 10. E a gente vai posicionar 10. E vamos cortar. É, 2 fatorado é a mesma coisa que 2 vezes 1. Que a gente pode fazer normal. É, 12 vezes 11 é igual a 132. Dividido por 2, dividido por 2, é igual a 66. Agora, a questão 2. Se 12 fatorado é esse valor, calcule 13 fatorado. 3 fatorado é igual a esse valor. 6, 2, 2, 7, 0, 20, 8, 0, 0. O que é permutação de N elementos? Crie um exemplo de problema de permutação. Aí, como eu expliquei antes. Quando existe, vamos, exemplo de 3. 3 fatorado. O primeiro valor seria 3. O segundo valor seria 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. E a terceira seria 3 menos 2, que é igual a 1. E seria a mesma coisa que isso. É N fatorado, que é igual a N, que é igual a N, que é N menos 1 e N menos 2. Isso tudo multiplicando. Isso tudo multiplicando. Agora, a questão 4. De quantas maneiras as letras da palavra nuvem podem ser permutadas? Quantas letras existem na palavra nuvem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 fatorado equivale a 120. 5 fatorado é igual a 120. Aí agora, de quantas maneiras 5 pessoas podem sentar em 5 cadeiras de uma fila? Então, é a mesma coisa. 5 é igual a 120. Em um ponto de ônibus, 8 pessoas chegam ao mesmo tempo. De quantas maneiras elas podem formar uma fila? 8 fatorado, que equivale a 40.320 possibilidades. 8 fatorado é igual a 4.320 possibilidades. Uma prova de natação é disputada por 6 nadadores. Quantos resultados são possíveis? 6 fatorado, que é igual a... 6 fatorado é igual a 720. Uma pessoa deve realizar 5 tarefas em um mesmo dia. Se as 5 tarefas podem ser feitas em qualquer ordem, de quantas maneiras essa pessoa pode ordenar as tarefas? É a mesma coisa. 5 fatorado é igual a 120. 5 fatorado é igual a 120. Aí, outra pergunta. O estudante está planejando ler a trilogia de Machado de Assis, que é formada pelos livros. Memórias de Postura de Brás Cubas, Quincas Bordes e Dom Casmu. Existe 3 livros, então 3 possibilidades. Existe 3 livros, então é 3 fatorado, que equivale a 6. Vamos ver. 3 fatorado equivale a 6. E aí E aí E aí E aí